A reclamação vem deste produtor rural e a rodovia é a GO 178, conhecida como Transromilton, no município de Jataí. A extensão do trecho reclamado, conforme o pecuarista que trouxe essas imagens como meio de mostrar, o problema fica nas regiões do São José, Felicidade e Taboca. O produtor mostra nestas imagens feitas por ele as boas condições em que atualmente se encontram as rodovias vicinais naquela região e ao mesmo tempo faz uma exposição dos problemas enfrentados na rodovia estadual, principalmente quando chove, e também pelo mato que está abduzindo a via por falta de manutenção. Então, o produtor rural, Ronaldo Ribeiro, foi quem nos procurou aqui na TV Jataí para reclamar desta situação. Ronaldo é uma espécie de representante político ali dessa região do São José, Felicidade e Taboca. E, conforme você acompanhou nas imagens, as estradas vicinais estão ótimas. Inclusive, os mataburros refletem o selo com a coisa pública. Ao contrário do que está acontecendo, segundo ele informa e nos mostra também nas imagens, nas GOs, principalmente na GO 178, trecho que passa por essa região, numa extensão de aproximadamente 80 quilômetros. E ele é quem vai nos esclarecer de fato o que está acontecendo ali, que acabou fazendo com que ele viesse até a TV Jataí para falar desse problema e, ao mesmo tempo, também enumerar a qualidade em que se encontra as estradas vicinais, além de outros investimentos ali naquela região, Ronaldo. Uma situação que está um tanto desagradável para vocês, principalmente produtores rurais que utilizam essa GO. É isso aí, Elson. Obrigado por vocês terem recebido a gente aqui. E agradecer a TV Jataí e dizer que nós ficamos, assim, gratos pelo que o município tem feito, o respaldo que o prefeito, toda a sua equipe tem dado lá para a nossa região. Mas, contra a partida também, a gente fica muito triste, porque nós temos uma GO com uma extensão longa que não está tendo manutenção praticamente nenhuma. E isso atravessa anos. É uma GO que foi levantada no governo do Maguito Vilela, quando o secretário, o deputado Romildo Moraes, era o secretário da Agricultura e Fazenda. E foi feito um serviço de grande porte, um serviço com pontes de cimento, levantamento, cascalhamento. E hoje se encontra naquelas condições. Passado esse tempo tudo, às vezes, por acaso, passa por ali uma patrol, levando uma máquina de esteira, é muito mato nas margens das rodovias, porque abriram as croas, os matos, e agora os matos estão fechando. Então, precisa de ser feito um trabalho, não só com patrol nessa GO, com patrol, com par carregadeira, máquina de esteira, caminhões, para que faça um serviço de qualidade. Nem que seja agora, que é véspera de campanha, mas que pelo menos faça de forma decente, de forma que fique uma coisa com garantia, para que nós possamos trafegar com muita tranquilidade, com mais tranquilidade. E, inclusive, as estradas vicinais estão boas. Então, o centro foi feito um serviço, lá na região do São José mesmo, foi feito lá um levantamento de uma estrada, lá mais ou menos de uns 15 quilômetros, com um mataburro de cimento, colocou manilha nos córregos, fizeram aterros de extensão aí de 20 metros, muito bem feito, certo? Então, foi feito um serviço lá na porta da escola, cascalhamento na porta da escola, fizeram um campinho lá para o pessoal da escola, os alunos, jogar futebol. Então, nós pedimos aí aos representantes da Getop, os representantes do governo aqui em Jatai, que faça para nós lá algo que prove que esse governo é o que eles dizem nas propagandas, porque, pelo contrário, nós não vamos acreditar nisso daí. E agradecer de coração toda a equipe do prefeito Humberto Machado, o ex-secretário Carlos Miranda, que me deu essa maior força, liberdade, que conversamos, ele entendeu, expliquei para ele a situação nossa lá, ele entendeu, falou, sempre me deu a maior força. Agradecer também o Reni Garcia, que agora assumiu a pasta, né? Agradecer o Lazim, toda a sua equipe, os motoristas de caminhão, os patroleiros, o pessoal da pá carregadeira. Enfim, e agradecer também aos fazendeiros, que deram o maior apoio para a gente estar fazendo esse serviço lá, e fazer um serviço de qualidade. E quanto aos problemas da GEO 178, vocês, você principalmente como representante dos produtores ali na região, tem procurado o órgão competente? Qual tem sido a resposta? Olha, eu estive na Rádio Fusora, mais ou menos 30 dias atrás, comentei sobre as estradas, fui no Planeta Rádio também, falei lá com o Leandro Chaves, com a situação que se encontrava as estradas. Até, passado dois, três dias, vi por lá, dois caminhões, uma pá carregadeira, uma patroa, liguei no rádio lá da fazenda, fazendo agradecimento, só que essas patroa, essa pá carregadeira, sumiu de lá, e nós não sabemos nem por onde anda. Sabemos que estão fazendo, rapando a terra por algum lugar. A GEO 180, por exemplo, eles fizeram lá, raparam a terra lá, deu uma melhorada. Ronaldo, e essa é uma via importante ali, principalmente, para o escoamento agrícola e da pecuária da região? Sim, Valter, é o seguinte, essa região nossa lá, há uns oito anos atrás, praticamente não tinha lavoura, lavoura de soja, escoamento de grão lá, hoje, ele está em torno aí de, mais ou menos, 10 mil hectares, escoamento de grãos. Aí vem, né, o lado do produtor de carne, que são vários produtores, engordador, que engorda boi, né, é produtor de leite, que é, 80% da região produz leite, né, então fica de difícil tráfego lá, para nós, porque o que que acontece? Você sai nas vicinais tão boas, pior que você pega a GEO, não tem. Fica difícil até o pessoal aqui da cidade ir lá, para ver um problema lá. Nem as próprias TVs não gostam de ir lá na nossa região para ver os problemas, porque é de difícil tráfego. Então, precisa ser melhorada essa GEO. O que vocês esperam é uma solução, então? O que nós esperamos é uma solução. A partir daí, a gente estará também disposto, não estamos aqui fazendo política, estamos aqui para ver a solução, mostrar a posição nossa lá, para nós estar cobrando das autoridades aquilo que nós estamos precisando, nada mais do que o que estamos precisando. A partir do momento que for feito, no caso, você vai ver as estradas vicinais aí, tem imagens aí que vai mostrar para vocês a qualidade das estradas lá, das vicinais. Algumas ainda não foram feitas, mas vai ser feito um reparo em algumas que já foram cascalhadas o ano passado, sabe? O prefeito também o ano passado fez um bom trabalho lá na região. Essas estradas vão ser recuperadas também. Tem algumas que ainda não foi feita, mas a maioria das estradas vicinais, 80% das vicinais dá de 10 a 0 na GO. Após ter ouvido as reclamações deste produtor rural, tentamos um contato com o responsável pela manutenção de rodovias estaduais na AGTOP. No entanto, devido ao fim de semana, ainda não foi possível. Mas assim que conseguirmos esse contato, tentaremos trazer uma resposta a esta reclamação.